Você que acompanha o Santa Cruz Online, na madrugada desta sexta-feira, Santa Cruz do Capibaribe, mais uma vez, é alvo de bandidos, onde vários elementos fortemente armados invadiram, tomaram a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Os quatro cantos das cidades, muitos tiros foram disparados, houve confronto com a polícia militar, os elementos chegaram a tocar fogo em veículo aqui, como podemos observar, tem um veículo aqui queimado, aqui mais na frente, naquela esquina ali, um dos elementos que estava praticando, estava nessa ação criminosa, acabou morrendo nesse confronto com a polícia, e segundo as informações, alguns elementos fortemente armados seguiram por essa estrada aqui, tem que dar acesso ao sítio Maracajá, ao sítio Maracajá, o pessoal aí, um grande corre-corre, muita atenção aqui ainda, porque os elementos pegaram esse sentido aqui, e ainda estão disparando, muito corre-corre aqui ali em cima, porque segundo as informações, os elementos pegaram o sítio Maracajá, aqui que fica na saída de Santa Cruz, que vai também aqui pelo bairro Palestina. Infelizmente, mais uma vez, Santa Cruz do Capibaribe é alvo de elementos fortemente armados, as informações é que algumas agências bancárias já foram explodidas pela ação dos bandidos, onde o pessoal, os elementos chegaram a encurralar, olha, corre-corre, a polícia militar está bem próximo ali, algumas pessoas estão observando ali na frente, onde muita atenção, as pessoas nas ruas, após acalmar um pouco, tivemos esse veículo aí que foi incendiado na ação, as informações é que os elementos fugiram em um veículo Hilux de cor prata, seguiu sentido Maracajá, a polícia militar... A informação é que... Os elementos estão retornando... Peço até desculpa aí aos nossos internautas, mas foi um corre-corre à polícia mandando a gente se afastar... Que os elementos estão mesmo ali em cima, nesse ponto aqui... Polícia militar pedindo para sair... Mais polícia chegando aqui no local... Mais polícia chegando aqui na localidade... Muita atenção... Desse jeito, polícia militar aqui... O efetivo do GAT, do 24º BPM... Muito corre-corre a polícia aqui, né, onde as informações que os elementos estavam voltando para o confronto com a polícia, mas... Retornaram, voltaram... Vamos aqui tentar chegar mais perto... Onde a polícia militar está... Ali na localidade... Um dos elementos... Acabou morto... Ele está com calça jeans, blusa preta... Encabuzado... Ele estava na esquina aqui justamente... Para ficar... Já em direção ao batalhão... Já que o batalhão... Fica situado aqui nessa rua descendo... Justamente para... Tentar coibir... Os policiais militares para encurralar... Essa é aqui a verdade... Podemos observar que o batalhão fica... Mais precisamente nessa rua aqui embaixo... E esse elemento estava nessa esquina aqui justamente... Atirando... Em... Ali... Na verdade... Em direção... Do batalhão... De Santa Cruz do Capibaribe... Vamos deixar a polícia trabalhar... Daqui a pouco a gente volta com mais novidades... Com mais informações... Sobre... Mais uma vez que os elementos... Invadiram a cidade de Santa Cruz do Capibaribe... Onde um dos assaltantes acabou... Sendo morto em um confronto... Com a polícia militar... Com imagens de Geisy Nunes... Japson Nunes... Para o Santa Cruz Online...